Rapaziada, também com o nosso 160ão, nosso ronetão, sonhos que com muita força a gente conseguiu conquistar. E hoje, como vocês viram no título aí, não vou nem fazer a introdução não, porque preciso realmente trocar essa ideia com vocês. Primeiramente, agradecer a todos que sempre me mandaram mensagem, que assistem todos os vídeos, deixam o like, pedem salve, que me dê essa moral violenta, que só vocês que são inscritos de chave dão. Mas como nem tudo é flores, e de vez em quando a gente recebe umas mensagens que desanima a gente, que zoa a gente fazendo vídeo, que fala pra gente parar que você treine, manda as mensagens que desanima a nós. Aí junta com isso aqui, tá ligado? Com o YouTube, quer ligar nosso pequeno estúdio aqui, junta com o YouTube desmonetizando os vídeos aí, 5 vídeos desmonetizados no último mês, tá ligado? Tudo pra gente desanimar e parar com o canal, e por isso, tô até com a roupa da Ronda aqui, que vocês podem ver, como vocês sabem a gente tá trampando lá, com oportunidade de top, emprego top. Mas hoje, rapaziada, você que tá assistindo meu vídeo aí agora, sem entender nada que tá rolando pelo título, foi o último dia que eu vesti essa camisa aqui, ó. Porque, a partir de hoje, a gente só vai usar a camisa do canal. Só tenho a agradecer a RealMotos Honda pela oportunidade. A partir de hoje, eu não trabalho mais na RealMotos, um período pouco que a gente trabalhou aí, mas eu tava dividido, rapaziada, entre viver do YouTube ou trabalhar na Ronda. É o emprego do sonho, família. Muito obrigado, realmente, a RealMotos aí pela oportunidade, a equipe top, mas eu vou dedicar ao meu sonho aqui, ó. A partir de hoje, com a ajuda de vocês, a dedicar total ao YouTube. Sei que vai ser difícil, sei que vai ser complicado, mas esse canal, mano, já passou por altos e baixos e hoje a gente tá firme, graças a Deus e graças a vocês aí que sempre acompanham o nosso canal. Vou até ligar aqui, ó, que, mano, eu preciso falar isso com vocês. Muito obrigado, mano, a todos que vêm acompanhando. O canal tá só crescendo, já estamos com 130 mil inscritos, mano. Vocês estão ligados no que é isso, mano? Pra quem já perdeu e começou do nada de novo, mano, a gente bateu 100 mil e a gente tá conquistando de novo. E a gente já tá daqui a naipe, tá ligado? Muito obrigado, mano. Vocês são brabos demais. A partir de hoje, a gente vai dedicar somente ao YouTube, família. Muito obrigado. Vai ser difícil. Mas, ó, pra você que acompanha o nosso canal aí, pode esperar muito vídeo, muito conteúdo top. Inclusive, deixa nos comentários aí sugestões de vídeo, porque a gente aqui é doido, mano. A gente explode a traseira da 160, a gente topa qualquer tipo de vídeo. Então, deixa nos comentários aí. E pra me dar aquela moral, mano, porque eu sei, você que de chave aí, sei que segue o canal, que deixa o like em todos os vídeos, que compartilha pra galera, que segue nós lá no Instagram também, né, mano? Que é um lugar que a gente tem uma trocada de ideia mais bacana. Inclusive, vou responder todos agora lá, vou conseguir dar atenção nas mensagens, tanto nos comentários quanto lá no Instagram. Porque por lá, mano, vocês vão acompanhar o nosso dia a dia. Se você curte, vai lá e acompanha, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mano, comenta pra nós aí. Nunca desista. Você vai ganhar salve no próximo vídeo. E de cara, eu vou te falar, mano, se você tem um sonho, o segredo é não desistir. Vai ter altos e baixos, vai ter pedras no seu caminho, mas põe Deus na frente e nunca desista, mano. Que uma hora, seu sonho vai ser realizado. E ó, rapaziada, muito obrigado. Do fundo do meu coração. Pra todos que acreditam no meu trampo. Pra as pessoas que não acreditam, mano. Vai ser um motivo pra poder acreditar, mano. Porque a partir de hoje, a gente vai estar vivendo no YouTube. Vamos estar dedicando 100% a esse meu sonho. E, mano, vai estar vindo muito conteúdo chave pra vocês, hein, mano. Dedicação total aqui. Vocês são brabo demais. Obrigado por acompanhar o canal até aqui. Desculpa pelo título. Quinta-feira agora já tem vídeo novo. Programação normal. E se Deus quiser, daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai estar com 3 vídeos por semana. Então, muito conteúdo chegando. Marcha. Porque, mano, aqui nós deixamos. Tê! Tchau. Tchau. Tchau.